O Livro de Urântia, parte 2, vídeo 104, documento 34 O Espírito Materno do Universo Local Quando um filho criador é personalizado pelo Pai Universal e o Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma nova e única representação dele próprio para acompanhar esse filho criador aos reinos do espaço e ali ser a sua companheira inicialmente na organização física e mais tarde na criação e no Ministério às Criaturas do Universo Recém-Projetado Um Espírito Criativo reage tanto às realidades físicas quanto às espirituais como o faz também um filho criador E assim, pois, eles se associam e coordenam-se para a administração de um universo local do tempo e do espaço Essas filhas do Espírito têm a essência do Espírito Infinito Mas não podem atuar simultaneamente no trabalho de criação física e de administração espiritual Na criação física, o Filho do Universo provê o modelo original enquanto o Espírito Materno do Universo inicia a materialização das realidades físicas O Filho opera nos projetos da força e poder enquanto o Espírito transforma essas criações de energias em substâncias físicas Embora seja um pouco difícil descrever essa presença inicial do Espírito Infinito no Universo como uma pessoa, ainda assim, para o Filho Criador a sua coligada do Espírito é pessoal e tem funcionado sempre como uma individualidade separada 1. A personalização do Espírito Criativo Após o completar da organização física de um conjunto de estrelas e planetas e após o estabelecimento dos circuitos de energia efetuado pelos centros de potência do superuniverso Após esse trabalho preliminar de criação, feito por intermédio das agências do Espírito Infinito operando sob a direção da sua focalização criativa no Universo local segue-se a proclamação do Filho Micael de que a vida está próxima de ser projetada no Universo recém-organizado Quando o Paraíso reconhece essa declaração de intenção ocorre uma reação de aprovação da parte da Trindade do Paraíso que é seguida do desaparecimento no brilho das Deidades do Espírito Mestre em cujo superuniverso essa nova criação está sendo organizada Nesse meio tempo, os outros Espíritos Mestres se aproximam desse espaço central das Deidades do Paraíso e em seguida, quando o Espírito Mestre, abraçado pela Deidade, emerge para fazer o reconhecimento dos seus iguais ocorre aquilo que é conhecido como a erupção primária Esta se dá como um clarão espiritual extraordinário um fenômeno claramente discernível até tão longínquamente quanto estiver a sede central do superuniverso em questão E simultaneamente a essa manifestação, que pouco pode ser compreendida da Trindade ocorre uma mudança marcante na natureza da presença e no poder do Espírito Criativo do Espírito Infinito, residente no Universo local em questão Em resposta a esses fenômenos do paraíso, é personalizada imediatamente na própria presença do Filho Criador, uma nova representação pessoal do Espírito Infinito E esta é a Ministra Divina, ou Espírito Criativo, a ajudante individualizada do Filho Criador que se torna a sua coligada criativa pessoal, o Espírito Materno do Universo local Dessa nova emanação pessoal do Criador conjunto e por meio dela, procedem as correntes estabelecidas e os circuitos ordenados do poder do Espírito e da influência espiritual destinados a impregnar todos os mundos e seres daquele Universo local Na realidade, essa presença nova e pessoal é apenas uma transformação da coligada pré-existente até então menos pessoal do Filho no seu trabalho anterior de organização física do Universo Este é o relato, em poucas palavras, de uma ação estupenda que entretanto representa quase tudo o que pode ser contado a respeito dessas relevantes transações Elas são instantâneas, inescrutáveis e incompreensíveis O segredo da sua técnica e procedimento reside no seio da trindade do paraíso De uma coisa apenas estamos certos A presença do Espírito no Universo local durante o tempo da sua criação puramente física ou da sua organização estava diferenciada de um modo ainda incompleto do Espírito, do Espírito infinito do paraíso Ao passo que, após o ressurgimento do Espírito Mestre Supervisor vindo do abraço secreto dos deuses e após o clarão da energia espiritual a manifestação no Universo local do Espírito infinito súbita e completamente modifica-se passando a semelhança pessoal daquele Espírito Mestre que permanecia em ligação de transmutação com o Espírito infinito O Espírito materno do Universo local adquire assim uma natureza pessoal matizada pela natureza do Espírito Mestre do Superuniverso da sua jurisdição astronômica Essa presença personalizada do Espírito infinito o Espírito criativo materno do Universo local é conhecida em Satânia como a Ministra Divina Para todos os efeitos práticos e propósitos espirituais essa manifestação da Deidade é um indivíduo divino, uma pessoa espiritual e ela é reconhecida e considerada assim pelo Filho Criador É por intermédio dessa localização e personalização da terceira fonte e centro no nosso Universo local que o Espírito pode depois se tornar tão plenamente sujeito ao Filho Criador de uma forma tal que em verdade desse Filho pode ser dito todo o poder nos céus e na terra foi confiado a ele 2. A natureza da Ministra Divina Havendo-se submetido a metamorfoses marcantes de personalidade no tempo da criação da vida a Ministra Divina, depois disso, funciona como uma pessoa e coopera de um modo muito pessoal com o Filho Criador no planejamento e direção dos assuntos extensos da criação local de ambos para muitos tipos de seres do Universo essa representação mesma do Espírito Infinito pode parecer não ser plenamente pessoal durante as idades que precedem a auto-outorga final de Micael mas, depois da elevação do Filho Criador a autoridade soberana de Filho Mestre o Espírito Criativo Materno tem as suas qualidades pessoais ampliadas de um modo tal que se torna pessoalmente reconhecido por todos os indivíduos com os quais entra em contato desde a sua mais antiga ligação com o Filho Criador o Espírito do Universo possui todos os atributos de controles físicos do Espírito Infinito incluindo o dom pleno da antigravidade ao atingir o status pessoal o Espírito do Universo exerce um controle tão pleno e completo da gravidade da mente no Universo local quanto exerceria o Espírito Infinito se estivesse pessoalmente presente em cada Universo local a Ministra Divina funciona de acordo com a natureza e características inerentes do Espírito Infinito como corporificado em um dos sete Espíritos Mestres do Paraíso embora haja uma uniformidade básica de caráter em todos os Espíritos do Universo há também uma diversidade de função sendo esta determinada pela sua origem em apenas um dos sete Espíritos Mestres essa diferença de origem é a causa de técnicas diversificadas na atuação dos Espíritos Maternos Criativos dos Universos locais em Super Universos distintos em todos os atributos espirituais essenciais contudo, tais Espíritos são idênticos igualmente espirituais e totalmente divinos não importando a diferenciação entre os Super Universos o Espírito Criativo é corresponsável junto com o Filho Criador pela produção das criaturas dos mundos e corresponde sempre a todos os esforços do Filho para manter e conservar essas criações a vida é ministrada e mantida por intermédio da agência do Espírito Criativo vós enviais o vosso Espírito e eles são criados vós renovais a face da Terra na criação de um universo de criaturas inteligentes o Espírito Criativo Materno atua primeiro no âmbito da perfeição do Universo colaborando com o Filho na geração do brilhante estrela Matutino em seguida a progene do Espírito aproxima-se cada vez mais da ordem dos seres criados nos planetas assim como os filhos vão descendo desde os Melquisedeques até os filhos materiais os quais efetivamente entram em contato com os mortais dos reinos na evolução posterior das criaturas mortais os filhos portadores da vida dotam o corpo físico fabricado com o material organizado existente no reino enquanto o Espírito Materno do Universo contribui com o sopro da vida ainda que sob muitos pontos de vista o sétimo segmento do grande universo possa estar atrasado no seu desenvolvimento os estudantes que se aprofundam nos nossos problemas antecipam a evolução de uma criação extraordinariamente bem equilibrada nas idades que estão por vir podemos antever esse alto grau de simetria em Orvonton porque o Espírito que preside a este superuniverso é quem dirige os Espíritos Mestres nas alturas sendo uma inteligência espiritual que incorpora a união equilibrada e a perfeita coordenação de traços e caráter de todas as três deidades eternas estamos atrasados e tardios em relação a outros setores no entanto, sem dúvida aguardam-nos em alguma época um desenvolvimento transcendente e uma realização sem precedentes nas idades eternas do futuro 3. O Filho e o Espírito no tempo e no espaço nem o Filho eterno nem o Espírito infinito são limitados ou condicionados seja pelo tempo seja pelo espaço no entanto, a maior parte da sua descendência o é o Espírito infinito impregna todo o espaço e habita o círculo da eternidade contudo, no seu contato pessoal com os filhos do tempo as personalidades do Espírito infinito devem lidar frequentemente com os elementos temporais embora nem tanto com o espaço muitas das ministrações da mente ignoram o espaço mas sofrem um retardamento no tempo ao efetuar a coordenação dos diversos níveis de realidade do universo um mensageiro solitário é virtualmente independente do espaço exceto pelo tempo que é realmente necessário para ele transportar-se de uma localização até outra e há entidades similares desconhecidas para vós nas suas prerrogativas pessoais um Espírito criativo é total e completamente independente do espaço mas não do tempo não há nenhuma presença pessoal especializada desse Espírito do Universo nas sedes centrais das constelações nem dos sistemas ela está presente igual e difusamente em todo o seu universo local e portanto está tão literal e pessoalmente presente em um mundo como em outro qualquer apenas no que diz respeito ao elemento tempo é que um Espírito criativo é limitado nas suas ministrações ao universo um filho criador atua instantaneamente em todo o seu universo o Espírito criativo no entanto deve depender do tempo para a ministração da mente universal exceto quando se prevalece de modo consciente e definido das prerrogativas pessoais do filho do universo na função do puro Espírito o Espírito criativo também atua independentemente do tempo bem como na sua colaboração com a função misteriosa da refletividade do universo embora o circuito da gravidade do Espírito do Filho Eterno opere independentemente do tempo tanto quanto do espaço as funções dos filhos criadores não estão todas eximidas de limitações espaciais afora as transações dos mundos evolucionários esses filhos Micaéis parecem ser capazes de operar com relativa independência do tempo um filho criador não é limitado pelo tempo mas é condicionado pelo espaço ele não pode pessoalmente estar em dois lugares ou em um mesmo momento Micael de Nebadon atua fora do tempo dentro do seu próprio universo e por refletividade praticamente também no super universo ele comunica-se fora do tempo diretamente com o filho eterno a ministra divina é uma compreensiva ajudante do filho criador capacitando-o a vencer e compensar as suas limitações inerentes com relação ao espaço pois quando ambos funcionam em união administrativa ficam praticamente independentes do tempo e do espaço dentro dos confins da sua criação local portanto como é observado na prática em todo um universo local o filho criador e o espírito criativo em geral atuam independentemente tanto do tempo quanto do espaço posto que há sempre a disposição de um a liberação do tempo ou do espaço para o outro apenas os seres absolutos são independentes do tempo e do espaço no sentido absoluto a maioria das pessoas subordinadas ao filho eterno ou ao espírito infinito estão sujeitas tanto ao tempo quanto ao espaço quando um espírito criativo materno torna-se consciente do tempo ela está se preparando para reconhecer como o seu um domínio espacial circunscrito um reino no qual será livre de espaço em contraposição a todo o restante do espaço ao qual ele estaria condicionado apenas se é livre para escolher e atuar dentro do reino da própria consciência 4 os circuitos do universo local há três circuitos distintos espirituais no universo local de Nebadon 1 o circuito do espírito efundido do filho criador o confortador o espírito da verdade 2 o circuito do espírito da ministra divina o espírito santo 3 o circuito da ministração da inteligência que inclui as atividades mais ou menos unificadas porém com funções diferentes dos sete espíritos ajudantes da mente os filhos criadores são dotados com um espírito de presença no universo que de muitos modos é análogo ao dos sete espíritos mestres do paraíso e este é o espírito da verdade efundido em um mundo por um filho de auto outorga depois que ele recebe o título espiritual nessa esfera esse confortador outorgado é a força espiritual que sempre atrai todos os buscadores da verdade para ele que é a personificação da verdade no universo local esse espírito é um dom inerente ao filho criador que emerge de sua natureza divina do mesmo modo que os circuitos mestres do grande universo derivam-se das presenças das personalidades das deidades do paraíso o filho criador pode ir e vir a sua presença pessoal pode estar no universo local ou em outro lugar ainda assim contudo o espírito da verdade funciona sem perturbações pois esta presença divina ainda que sendo derivada da personalidade do filho criador é centrada operacionalmente na pessoa da ministra divina o espírito materno do universo por sua vez entretanto nunca deixa o mundo sede do universo local o espírito do filho criador pode atuar independentemente da presença pessoal do filho mas isso não se dá com o espírito pessoal da ministra o espírito santo da ministra divina deixaria de funcionar se a presença pessoal dela fosse removida de Salvington a presença do espírito dela parece estar fixada no mundo sede do universo e é esse fato mesmo que capacita o espírito do filho criador a funcionar independentemente do paradeiro do filho o espírito materno do universo atua como o foco e o centro no universo do espírito da verdade bem como o centro da sua própria influência pessoal o espírito santo o filho pai criador e o espírito criativo materno ambos contribuem de modo variado para a dotação de mente aos filhos do seu universo local contudo o espírito criativo não outorga a mente antes de receber ela própria o dom das prerrogativas pessoais as ordens super evolucionárias de personalidades em um universo local são dotadas com o tipo de mente desse mesmo universo cujo modelo é a mente do super universo as ordens humanas e subhumanas de vida evolucionária são dotadas com os tipos de ministração de mente dos espíritos ajudantes os sete espíritos ajudantes da mente são uma criação da ministra divina de um universo local esses espíritos mentes são semelhantes em caráter mas diferentes em poder e todos compartilham do mesmo modo da natureza do espírito materno do universo embora dificilmente possam ser encarados como personalidades a parte da sua mãe criadora aos sete ajudantes tem sido dados os nomes seguintes espírito da sabedoria espírito da adoração espírito do conselho espírito do conhecimento espírito da coragem espírito da compreensão espírito da intuição da percepção rápida esses são os sete espíritos de Deus que como lâmpadas queimando diante do trono o profeta enxergou nos símbolos de uma visão mas ele não viu os assentos dos quatro e mais vinte sentinelas em volta desses sete espíritos ajudantes da mente tal registro representa a confusão de duas apresentações uma pertinente a sede central do universo e a outra a capital do sistema os assentos dos quatro e mais vinte anciães estão em Jeruzém sede central do vosso sistema local de mundos habitados mas foi sobre Salvington que João escreveu e do trono saíram relâmpagos trovões e vozes as teledifusões do universo para os sistemas locais ele também visualizou as criaturas de controle direcional do universo local as bússolas vivas do mundo sede esse controle direcional em Nebadon é mantido pelas quatro criaturas de controle em Salvington as quais operam sobre as correntes do universo e são competentemente assistida pelo espírito ajudante da mente o ajudante da intuição aquele que primeiro atua e funciona o espírito da compreensão rápida mas a descrição dessas quatro criaturas chamadas de bestas tem sido tristemente mal interpretada pois são de beleza sem paralelo e de forma pura os quatro pontos da bússola são universais e inerentes a vida de Nebadon todas as criaturas vivas possuem unidades corpóreas que são sensíveis e reagem a essas correntes direcionais essas criações de criaturas são duplicadas no sentido descendente no universo até os planetas individuais e em conjunção com as forças magnéticas dos mundos elas ativam as hostes de corpos microscópicos no organismo animal de modo que as células de direção sempre apontam para o norte e para o sul assim para sempre fica o sentido da orientação fixado nos seres vivos no universo a humanidade não está totalmente desprovida da posse consciente desse sentido esses corpusculos foram observados inicialmente em urântia por volta da época desta narrativa 5 a ministração do espírito a ministra divina coopera com o filho criador na formulação da vida e na criação de novas ordens de seres até a época da sua sétima autoutorga e depois da elevação dele a soberania plena do universo ela continua a colaborar com o filho e com o espírito outorgado pelo filho no trabalho posterior de ministração ao mundo e progressão planetária nos mundos habitados o espírito inicia o trabalho da progressão evolucionária começando com o material sem vida do reino dotando primeiro com a vida vegetal em seguida com os organismos animais e depois com as primeiras ordens da existência humana e cada concessão sucessiva contribui para o desdobramento posterior do potencial evolucionário da vida planetária desde os estágios iniciais e primitivos até o surgimento das criaturas de vontade esse trabalho do espírito materno é efetuado grandemente por meio dos sete ajudantes os espíritos da promessa as mentes espírito unificadoras e coordenadoras dos planetas em evolução em união contínua levando sempre as raças dos homens para ideias mais elevadas e ideais espirituais o homem mortal inicialmente tem a experiência da ministração do espírito em conjunção com a mente quando a mente puramente animal da criatura evolucionária desenvolve a capacidade de recepção dos ajudantes da adoração e da sabedoria essa ministração do sexto e do sétimo ajudantes indica que a evolução da mente atravessa o umbral da ministração espiritual e essas mentes já com as funções da adoração e da sabedoria imediatamente são incorporadas aos circuitos espirituais da ministra divina quando a mente é dotada desse modo pela ministração do espírito santo ela possui a capacidade para escolher consciente ou inconscientemente a presença espiritual do pai universal o ajustador do pensamento mas apenas quando um filho de auto outorga houver liberado o espírito da verdade para a ministração planetária a todos os mortais é que todas as mentes normais ficarão automaticamente preparadas para receber os ajustadores do pensamento o espírito da verdade trabalha em uníssono com a presença do espírito da ministra divina essa ligação espiritual dual paira sobre os mundos procurando ensinar a verdade e iluminar espiritualmente as mentes dos homens inspirando as almas das criaturas das raças ascendentes e conduzindo os povos que habitam os planetas evolucionários sempre na direção da sua meta de destino divino no paraíso embora o espírito da verdade haja sido vertido sobre toda carne esse espírito do filho é quase totalmente limitado em função e em poder pela recepção pessoal que o homem faz daquilo que constitui a soma e a essência da missão do filho que se auto outorga o espírito santo é parcialmente independente da atitude humana e parcialmente condicionado pelas decisões e cooperação da vontade do homem a ministração do espírito santo entretanto torna-se crescentemente eficaz na santificação e na espiritualização da vida interior daqueles mortais que mais plenamente obedecem aos guiamentos divinos como indivíduos não possui pessoalmente uma porção separada ou entidade do espírito do filho pai criador nem do espírito criativo materno essas ministrações não contatam nem habitam os centros de pensamento da mente do indivíduo como o fazem os monitores misteriosos os ajustadores do pensamento são individualizações definidas da realidade pré-pessoal do pai universal as quais residem realmente na mente mortal como uma parte mesma dessa mente e sempre trabalham em harmonia perfeita com os espíritos combinados do filho criador e do espírito criativo a presença do espírito santo vindo da filha do universo do espírito infinito a presença do espírito da verdade do filho do filho eterno no universo e a presença do espírito ajustador do pai do paraíso em um mortal evolucionário ou com ele denotam a simetria de dom espiritual e de ministração e qualificam esse mortal a compreender e conscientemente transformar em realidade o fato fé da filiação a Deus 6 o espírito no homem com o avanço da evolução de um planeta habitado e a posterior espiritualização dos seus habitantes outras influências espirituais podem ser recebidas por tais personalidades amadurecidas à medida que os mortais progridem no controle da mente e na percepção do espírito essas ministrações espirituais múltiplas tem uma atuação cada vez mais coordenada e tornam-se crescentemente harmonizadas com a superministração da trindade do paraíso embora a divindade possa ser plural em manifestação na experiência humana a deidade é singular e sempre é uma e também o ministério espiritual não é plural na experiência humana independentemente da pluralidade da sua origem todas as influências espirituais são unas na sua atuação de fato elas são uma constituindo a ministração do espírito de deus o cétuplo as criaturas do grande universo nelas e para elas e à medida que as criaturas crescem na apreciação e na receptividade dessa ministração unificadora do espírito ela torna-se na experiência delas a ministração de deus o supremo das alturas da glória eterna o espírito divino desce em uma longa série de passos para encontrar-vos como estáis e onde quer que estejais e então no compartilhamento da fé abraça amorosamente a alma de origem mortal para que ela embarque no caminho da reascensão certa e segura retomando aqueles passos de condescendência e nunca parando até que a alma evolucionária esteja a salvo e elevada até as alturas mesmas da bênção da qual o espírito divino originalmente saíra nessa missão de ministração e misericórdia as forças espirituais infalivelmente procuram e alcançam os seus próprios níveis originais havendo saído do eterno é certo que elas retornem para lá levando consigo todos aqueles filhos do tempo e do espaço que exposaram a orientação e ensinamentos do ajustador residente aqueles que são verdadeiramente nascidos do espírito os espíritos de deus pela fé o espírito divino é uma fonte contínua de ministério e de encorajamento para os filhos dos homens o vosso poder e o vosso êxito estão de acordo com a misericórdia dele mediante a renovação do espírito a vida espiritual tanto quanto a energia física consome-se o esforço espiritual resulta em relativo esgotamento espiritual toda a experiência ascendente tanto é real quanto é espiritual e por isso está em verdade escrito é o espírito que vive e fica o espírito dá a vida a teoria morta mesmo a das mais elevadas doutrinas religiosas é impotente para transformar o caráter humano ou para controlar o comportamento dos mortais o que o mundo de hoje necessita é da verdade que o vosso mestre de outrora declarou não apenas em palavras mas também em poder e no espírito santo a semente da verdade teórica torna-se morta os mais elevados conceitos morais tornam-se sem efeito a menos que e até que o espírito divino sopre sobre as formas da verdade e vivifique as fórmulas da retidão aqueles que houverem recebido e reconhecido a presença de deus residente neles são nascidos do espírito vós sois o templo de deus e o espírito de deus reside em vós não é suficiente que este espírito seja vertido sobre vós tal espírito divino deve dominar e controlar cada etapa da experiência humana é a presença do espírito divino a água da vida que põe fim a sede devoradora do descontentamento mortal e aquela indescritível fome da mente humana não espiritualizada os seres motivados pelo espírito nunca tem sede pois essa água espiritual será neles um manancial de satisfação brotando permanentemente para a vida eterna as almas regadas pela água divina são todas como que independentes do ambiente material quanto as alegrias do viver e as satisfações da existência terrena elas estão espiritualmente iluminadas e refrescadas moralmente fortalecidas e dotadas em cada mortal existe uma natureza dual a herança das tendências animais e o elevado impulso do dom do espírito durante o curto período em que viver dizem urântia esses dois impulsos diversos e opostos raramente poderão ser conciliados por completo dificilmente poderão ser harmonizados e unificados contudo durante o vosso tempo de vida o espírito solidário e combinado está sempre ministrando no sentido de ajudar-vos a submeter mais e mais a carne ao guiamento deste espírito ainda que devais viver a vossa vida material até o fim ainda que não possais escapar do corpo nem das necessidades dele não obstante estareis em propósito e em ideias cada vez mais fortalecidos em poder para submeter a natureza animal ao domínio do espírito existe realmente dentro de vós uma conspiração de forças espirituais uma confederação de poderes divinos cujo propósito exclusivo é efetivar a vossa libertação final da escravidão material e das limitações finitas o propósito de toda essa ministração é que possais estar fortalecidos em poder por meio do espírito dele que vive dentro no lado interno do homem e tudo isso não representa senão passos preliminares para a realização final na perfeição da fé e do serviço a experiência na qual vós estareis preenchidos da plenitude de Deus pois todos aqueles que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus o espírito nunca constrange apenas guia se fores um aprendiz de vontade forte se quiseres atingir o nível do espiritual e alcançar as alturas divinas se desejares sinceramente alcançar a meta eterna então o espírito divino guiar-te-á suave e amorosamente na trajetória da filiação e do progresso espiritual todo o passo que deres deve ser o da tua boa vontade de cooperação inteligente e alegre o predomínio do espírito jamais é matizado pela coação nem comprometido pela compulsão e quando essa vida de guiamento do espírito é livre e inteligentemente aceita desenvolve-se gradativamente dentro da mente humana uma consciência positiva de contato divino e segurança na comunhão gradativamente dentro da mente humana uma consciência positiva de contato divino e segurança na comunhão com o espírito mais cedo ou mais tarde o espírito dá o testemunho por meio do vosso espírito ou ajustador de que vós sois um filho de Deus e o vosso próprio ajustador do pensamento já indicou o vosso parentesco com Deus e as escrituras confirmam que o espírito testemunha com o vosso espírito e não para o vosso espírito a consciência da predominância do espírito em uma vida humana atualmente é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do espírito nas reações vitais de um mortal guiado assim pelo espírito pois os frutos do espírito são o amor alegria paz resignação doçura bondade fé mansidão e temperança tais mortais guiados pelo espírito e divinamente iluminados embora ainda trilhando os caminhos baixos do sofrimento e cumprindo na fidelidade humana os deveres dos compromissos terrenos já começaram a discernir as luzes da vida eterna as quais centelham nas margens longínquas de um outro mundo já começaram a compreender a realidade daquela verdade inspiradora e confortante o reino de Deus não é comida e bebida mas é a retidão a paz e a alegria no espírito santo e durante cada provação e na presença de cada dificuldade as almas nascidas do espírito são sustentadas pela esperança que transcende a todo o medo pois o amor de Deus está amplamente disseminado em todos os corações na presença do espírito divino 7 o espírito e a carne a carne a natureza inerente derivada das raças de origem animal não traz naturalmente em si os filhos do espírito divino quando a natureza mortal houver sido elevada pela adição da natureza dos filhos materiais de Deus como as raças de Urântia avançaram em uma certa medida pela outorga de Adão então o caminho fica mais bem preparado para que o espírito da verdade coopere com o ajustador residente no sentido de fazer surgir a maravilhosa colheita dos frutos do caráter do espírito se vós não rejeitardes esse espírito ainda que uma eternidade possa tornar-se necessária para que cumprais a vossa missão ele vos guiará até toda a verdade os mortais evolucionários que habitam os mundos de progresso espiritual normal não tem a experiência de conflitos tão agudos entre o espírito e a carne como os que caracterizam as raças atuais de urântia mesmo nos planetas mais ideais contudo o homem pré-adâmico deve fazer esforços positivos para ascender do plano de existência da manifestação puramente animal até os sucessivos níveis de significados cada vez mais intelectuais e valores espirituais mais elevados os mortais de um mundo normal não experimentam a constante luta entre sua natureza física e sua natureza espiritual eles confrontam-se com a necessidade de escalar desde os níveis animais de existência até os planos mais elevados da vida espiritual sim mas essa ascensão é mais como se se submetessem a um aperfeiçoamento educacional se comparada aos conflitos intensos que os mortais de urântia enfrentam nesse reino de tantas divergências entre a natureza material e a espiritual na sua tarefa de realização planetária espiritual progressiva os povos de urântia sofrem as consequências de estarem duplamente privados de ajuda a insurreição de Caligástia precipitou uma confusão de amplitude mundial e roubou de todas as gerações subsequentes a assistência moral que uma sociedade bem ordenada lhes haveria proporcionado e ainda mais desastrosa foi a falta adâmica pois impediu as raças que alcançassem um tipo superior de natureza física o qual teria sido mais adequado as suas aspirações espirituais os mortais de urântia estão obrigados a passar por tais lutas pronunciadas entre o espírito e a carne pelo fato de os seus ancestrais remotos não haverem sido mais completamente adamizados pela outorga edênica de acordo com o plano divino as raças mortais de urântia deveriam ter sido naturezas físicas mais naturalmente sensíveis ao espírito apesar desse duplo desastre para a natureza do homem e para o seu ambiente os mortais dos dias presentes poderiam experimentar menos dessas lutas aparentes entre a carne e o espírito caso eles quisessem entrar no reino do espírito no qual os filhos de deus pela fé desfrutam de uma relativa libertação da servidão da carne por meio da iluminação do serviço sincero liberador e por meio da devoção de todo coração ao cumprimento da vontade do pai nos céus Jesus mostrou a humanidade o novo caminho da vida mortal por meio do qual os seres humanos podem escapar quase totalmente das espantosas consequências da rebelião de Caligástia e compensarem-se mais efetivamente das privações resultantes da falta adâmica o espírito da vida de Cristo Jesus tornou-nos livres da lei do viver animal e das tentações do mal e do pecado essa é a vitória sobre a carne e é uma vitória da vossa própria fé aqueles homens e mulheres que são conscientes de Deus e que nasceram da experiência do espírito não entram em conflito com as suas naturezas mortais mais do que o fazem os habitantes dos mais normais dos mundos planetas que nunca foram maculados pelo pecado nem atingidos pela rebelião os filhos da fé trabalham em níveis intelectuais e vivem em planos espirituais muito acima dos conflitos produzidos pelos desejos físicos desenfreados ou pouco naturais as necessidades normais dos seres animais os apetites e os impulsos naturais de ordem física não estão em conflito nem mesmo com as realizações espirituais mais elevadas exceto nas mentes de pessoas ignorantes mal instruídas ou infelizmente tomadas por escrúpulos extremados havendo começado o caminho da vida eterna aceitado tal compromisso e recebido as vossas ordens de avançar não temais os perigos do esquecimento humano e da inconstância mortal não vos perturbeis pela dúvida e o temor ao fracasso nem pela confusão da perplexidade não hesiteis nem questioneis sobre a vossa situação e posição pois em todas as horas escuras em todas as encruzilhadas da luta para ir à frente o espírito da verdade falará sempre declarando este é o caminho apresentado por um mensageiro poderoso temporariamente designado para o serviço em urântia continua o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada irenei